Olá a todos, este é o canal Demócolis Rocha e neste vídeo você verá a resolução de um problema que envolve informações de aritmética e de geometria. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. E se você quer saber, sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte, as medidas dos ângulos de certo triângulo são em graus, números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Qual a medida do menor desses ângulos? Aqui a gente tem informações de grandezas diretamente proporcionais e também de geometria, porque afinal de contas a gente está querendo saber medida de ângulos. Como é que a gente pode identificar quais são esses ângulos ou, em particular, qual é o menor deles? Bem, eu fiz o seguinte esquema, eu considerei um triângulo geral com ângulos medindo A, B e C. O problema diz que essas grandezas, esses números que são as medidas dos ângulos, são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Isso quer dizer que esses números A, B e C, eles estão à mesma razão de 2, 3 e 5. Especificamente, eu posso dizer que A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Quer dizer que se eu dividir o número A por 2, eu obtenho o mesmo resultado que dividiu o número B por 3 e o mesmo resultado que dividiu C por 5. Aqui a gente tem três coisas para descobrir e a informação aritmética do problema foi traduzida a partir dessas igualdades. Mas o problema é um problema de geometria também, porque ele fala a respeito das medidas dos ângulos de um triângulo. E aí entra a informação fundamental, a principal coisa que a gente deve saber sobre as medidas dos ângulos de um triângulo. A principal coisa que a gente deve saber é que se eu somar os três valores, somar as três medidas dos ângulos internos de um triângulo, o resultado sempre vai ser a medida de um ângulo raso. Ou seja, em graus, esse resultado sempre vai ser 180. Então, eu posso dizer que A mais B mais C é igual a 180 graus. Eu coloquei essa informação em destaque porque ela vale para qualquer triângulo. Na geometria euclidiana, a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Agora, como é que a gente usa essas duas informações para descobrir o valor do menor desses ângulos? Nesse caso, o valor de A. Primeira possibilidade, a gente tem aqui essa proporção e a gente pode usar uma propriedade das proporções que diz que se você soma todos os numeradores e soma todos os denominadores, você obtém uma fração que é igual a qualquer uma das frações originais. Então, eu posso, numa primeira solução, usando essa propriedade, transformar essa igualdade em A mais B mais C, que é a soma dos três numeradores, sobre 2 mais 3 mais 5, que é a soma dos três denominadores. Isso vai ser qualquer uma dessas três frações. Eu posso dizer que é igual a A sobre 2, eu posso dizer que é igual a B sobre 3 e posso dizer que também é igual a C sobre 5. Como o problema pede a medida do menor desses ângulos, que é o A, eu vou colocar aqui A sobre 2 para obter esse valor. Fazendo isso, a gente agora vai usar aqui A mais B mais C é 180 graus, 2 mais 3 mais 5 é 10 e nesse segundo membro eu tenho A dividido por 2. Agora, você observa que 180 graus dividido por 10, 180 dividido por 10 é 18. Então, 18 graus é igual a A dividido por 2. Agora, se A dividindo em duas partes iguais dá 18, é porque o A deve ser o dobro disso, o A deve ser 36 graus. E essa é a medida do menor desses três ângulos, 36 graus. Alternativamente, a gente pode pensar da seguinte forma, A dividido por 2 é igual a B dividido por 3, que é igual a C dividido por 5. Eu posso chamar qualquer uma dessas frações de K. Se eu chamo A dividido por 2 de K, B dividido por 3 de K e C dividido por 5 de K, a gente obtém que o A pode ser duas vezes o K. O B, se B dividido por 3 é K, o B é 3 vezes o K. E se C dividido por 5 vale K, é porque o C é 5 vezes K. E, de novo, a gente vai usar que a soma desses três números é igual a 180 graus. Então, se eu fizer A mais B mais C, eu vou obter 180 graus. Fazendo o A igual a 2K, o B igual a 3K e o C igual a 5K, a gente obtém 180 graus. A gente obtém uma equação simples de resolver, pois 2K mais 3K mais 5K é 10K. E se 10K é igual a 180 graus, é porque o valor de K é 180 graus dividido por 10. E 180 graus dividido por 10 é 18 graus. Esse K igual a 18 permite que a gente descubra os valores de A, de B e de C. Como A é 2 vezes K, A é o menor valor que a gente está procurando, então, basta vir para cá para descobrir qual é o valor do A. O A vai ser 2 vezes 18. E 2 vezes 18 dá 36 graus, que é a mesma resposta que a gente obtém. A gente só fez de uma maneira alternativa, mas a resposta tem que ser exatamente a mesma. E aí, gostaram de alguma dessas duas soluções? Diga qual a que você prefere, qual a que fica mais fácil para você. E se uma delas agradou, coloque aí uma carinha sorrindo nos comentários. Se você quiser praticar, se você quiser reforçar essa ideia de geometria e de soma dos ângulos em um triângulo, eu recomendo que você pense no seguinte problema. Eu tenho aqui um pentágono regular, A, B, C, D, E. E eu quero saber qual é a medida do ângulo ACB, esse ângulo bem aqui. Resolva, coloque a solução nos comentários. Obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma